Olá pessoal, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo Gente, a receita de hoje está maravilhosa Hoje nós vamos fazer um shake funcional com o iogurte de kefir Gente, esse daqui é delícia mesmo Pode acompanhar até o final que vocês vão gostar Pra quem está chegando agora e ainda não me conhece Eu sou a Ivanise Dionísio, meu canal fala tudo sobre probióticos Também dou dicas de saúde, beleza e bem-estar Então, se não me conhece ainda, bora conhecer e bora pra essa receita maravilhosa Então os ingredientes que vamos usar pra esta maravilha São quatro ameixas secas sem caroço Uma colherzinha de sopa de mel bem caprichada, mas sempre falo que adoçar é gosto Uma paçoquinha fit, o nosso carro-chefe queridinho iogurte de kefir E banana congelada, gente, simples assim Pensa em algo delicioso Pro seu café da manhã ou seu lanchinho da tarde É perfeito, tá? Delicioso, até mesmo pras crianças, tá? Pode fazer que vai ser sucesso, gente Maravilha, viu? Super indico, super recomendo Ficou fantástico Faça aí e me fala o que vocês acharam Porque eu amei, viu? Mas também tem um pouquinho aqui Que eu não sou boba nem nada Delícia, geladinho Topíssimo Gente, vocês viram que maravilha? Vocês não tem ideia que delícia que ficou Então pode fazer, corre pra fazer Pra provar também dessa delícia, gente Muito bom mesmo Super aprovo, super recomendo Refrescante, saboroso e nutritivo e funcional, né? Tudo de bom pra nossa saúde Gente, lembrando vocês Que quem não tem o Kefir Quem tem interesse, tá adquirindo Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo O meu WhatsApp Então você manda mensagem Só não liga Porque se ligar eu não consigo atender todo mundo Mas manda mensagem Que eu respondo por ordem Ordem de chegada, assim Atendo todos vocês com todo carinho Combinado? Bom, gente, então Não esqueça de deixar aquele like bem caprichado Eu sempre peço Não se esqueça de compartilhar Com um amigo e familiar Pois além de me ajudar A divulgar o meu vídeo, né? O meu canal a crescer Você vai ajudar o seu amigo E o seu familiar A ter um estilo de vida mais saudável Tá bom? A partir de probióticos, gente Eu sempre falo que toda família Tem que experimentar E fazer o uso de pelo menos Um probiótico por dia Então Bora lá espalhar essa notícia Tá bom? Bom Por hoje é só E que o Senhor Jesus Cristo Venha abençoar grandemente A cada lar E que ele alcance A cada família Com a tua paz Que é aquela verdadeira paz Que só vem do Senhor Jesus Cristo Deus te abençoe grandemente E até o próximo Tchau, tchau